Vamos lá galera, desafio aqui, compre armas das máquinas de vendas exóticas da ASS ou arsenal da ASS, ok? Você basicamente vai chegar aqui na fusão tectônica, marca aqui nesse local e depois de você chegar aqui, você vai estar encontrando aí uma máquina de vendas nessa parte aqui, ó Beleza? Aí basicamente você vai chegar aqui Só pegar uma arma aqui pra me defender Aqui ó, vem aqui É, você basicamente vai comprar 10 armas aqui Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora eu vou vir aqui, vou comprar 9, 10 Aí ó, e meu desafio foi basicamente completo ali, ok? Então é bem simples e bem fácil Eu tô tirando a print ali que eu completei o desafio Então você fez isso? GG, seu desafio foi tranquilão, completasso Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto Apoio Gabriel Jeff Nogia Passei no canal que eu tô trazendo todos os desafios E clica na esquerda aí no vídeo que tá aparecendo aí na tela Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu